Tem uma pessoa que quer fazer pergunta também ali na plateia, por favor. Leonardo, eu queria saber o que você faz depois que você faz amor. Logo depois que você acaba de fazer amor, qual é a primeira coisa que você faz? Uau! Ah, dou dinheiro, pago, mando embora. Obrigado.